Caraca, eu acho que eu vi alguma coisa ali, sério. Eu acho que eu vi algo ali. Nossa, é muito grande, na moral. É muito grande. Nadou pra lá, ó. Olha lá, dá pra ver a sombra mais ou menos. Caraca, velho. Eu não sei o que que é. Deixa eu vir aqui pro fundo. Peraí que eu vou me esconder um pouco. Nossa, passou nadando muito rápido. Só que bem de longe. Aqui tem uma caverna, eu posso me esconder de repente. Não, não tem. Sério, galera. Eu vou tentar chegar perto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos nadando, nadando. Ó! Escutei alguma coisa pra cá. Galera, que terror, velho. Que terror. Deixa eu ver. Vou dar pra cá um pouquinho. Eu tenho que ficar escondido porque se for o que eu tô pensando, que é gigantesco, com certeza vai querer me caçar. Ó! Tô vindo aqui próximo. Vamos na calma, vamos na calma. Deixa eu só ir pra superfície aqui rapidão. Bora, 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 bora. Rápido, rápido, rápido. Aí, ó. Vou respirar um pouquinho. Pronto. Vamos voltar agora. Vamos descer. Caraca, cadê o bicho? Eu juro que eu tinha visto. Deixa eu só me esconder aqui um pouquinho e... Pronto. Me escondi. Vamos lá, vamos descer pra cá. Eita, galera. Na moral, é muito perigoso. Mas vamos lá. Ele passou nadando pra lá, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos ficar mais ou menos por aqui. Eita, eu tô entrando quase oceano adentro. Deixa eu voltar um pouquinho pra costa. É, eu acho que foi embora. Ainda bem. Ou será que não? Nossa, eu já tô tomando dano agora. Eita, nossa. Preciso comer logo. Eu tinha visto a carcassinha mais ou menos por aqui. Deixa eu descer um pouco. Eu acho que era aqui assim. Aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ué? Cadê? Sumiu, velho. Deixa eu nadar pra cá. Tá, eu vou voltar aqui pra cima. Aí, eu vou tentar fazer de novo. Bora. Olha ali, ó. Eita, eita. Olha o tamanho. Caraca, é o Moza. Era o Moza mesmo. Olha o tamanho dele, velho. Caraca. Godzilla, velho. Por isso ele tá vindo aqui? Ah, ele me viu. Deixa eu descer, deixa eu descer. Nossa, olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Caraca. Ele tá tentando me pegar. Ah, ele tá tentando me pegar. Deixa eu dar a volta. Nossa, ele tá girando que nem uma Beyblade aqui. Olha ali. Caraca, o rabo dele tem em mim, ó. Nossa. Eu sabia, eu falei que tinha visto uma coisa gigantesca. Olha, tem uma caverna aqui, vou entrar. Aê. Entrei na caverna. Valeu, falou, Moza. O assaúrio gigante. Caraca, ele quase me pegou, velho. Eita. Eita, nossa. Olha só, tem uma caverna gigantesca mesmo. Eu achei que era pequena, na real. Deixa eu ver se consigo comer. Consigo. Isso aí. Boa. Perfeito. Caraca. Moza gigante, meu. Deixa eu sair aqui pra fora, vamos ver se ele tá lá. Vamos voltar. Eu espero que ele não esteja, porque eu quero sair daqui. Eu não encontrei nenhuma comida. Daqui a pouco eu vou ficar mais... Ah, por isso, então, provavelmente eu tava tomando dano. Não dê fome. E sim por causa da minha sanidade. Porque como tinha um monstro gigante perto de mim... Ele ainda tá ali, ó. Ele foi pra lá agora. Tá, tá tranquilo. Vamos nadar. Vamos sair daqui de perto. Caraca, velho. Um moza assaúrio gigantesco. Gigantão. Beleza, vamos por aqui. Olha só. Olha o tamanho de piteira, velho. É terra dos gigantes agora. É piteira, velho. Parece um... Um dragão. Vou tentar pegar ele. Ah, desse aqui já era. Já era, não. Já era, não. Já era pra mim. É verdade. Caraca, velho. Eu tava nadando aqui de boa. E olha o tamanho dessa carcaça. Gigantesca. Olha isso, velho. Nossa. Será que é o parente do... Oh, dá pra comer ainda, ó. Eeeh, que bom. Vamos comer aqui. Delícia. Pronto. Perfeito. Vamos sair agora. Caraca, o tamanho, velho. Será que é outro moza? Com certeza aqui é a terra dos gigantes mesmo. Caraca, moza assauro. Tem tudo aqui, velho. Tudo. Piteira. Agora só falta T-rex. Só falta, sei lá, acro gigante. Olha só. A gente pode passar aqui no meio. Tem mais uma carcaça gigante ali, ó. Eu falei? É a terra dos gigantes, velho. Olha lá. Olha aquilo ali. Eita. Tamanca carcaça. Esse aqui com certeza deve ser tipo um acro ou um T-rex. Alguma coisa assim. Opa. Não dá pra ir pra cá, não. Vamos voltar. Vamos pra lá, ó. Olha só, eu tava nadando aqui e encontrei mais uma carcaça gigante. Eita, e essa dá pra comer. Que nem a outra. Vamos lá, vamos lá. Tentar pegar um pedaço pelo menos. Se bem que eu tô aqui com a fome quase cheia, né. Então tá até boa. Tá até boas. Vamos lá, vamos chegar pertinho. Vou dar uma mordida pelo menos. Tentei saltar aqui, não deu. Aí, ó. Vamos comer. Vamos olhar em volta pra ver se não tem nada. Como sempre. Está tranquilo aqui. Pronto. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eita, nossa. Brotou um bicho aqui. Ele tá carregando. Parece um mini... O que é aquilo? Ué? O que é isso aqui? Vou tentar pegar. Ah, peguei. Eita, eu vou ficar preso aqui na praia. Eita, nossa. Beleza. Deixa eu deitar agora e descansar um pouquinho. Vou ficar de boa aqui. Opa, eu tenho que cuidar pra não ficar preso. Ih, a água tá baixando, é isso? Ou não, tá subindo. Não, tá baixando. Beleza, vou ficar meio afastado por aqui mesmo. Eita, ele tá vendo aquele apato? Caraca. Terra dos gigantes mesmo. Eita. Não. Ele tá tentando me pegar. Vou morder. Sai pra lá, bicho. Aí, ó. Tá, beleza. Ô, ele tá... Vai pro fundo, ele tá tentando me pegar. Nossa, o tamanho do bicho, velho. Eita. Nossa, o que foi isso? Me tira da canhão. Ah, não. Ele não vai pegar. Sai. Ele tá tentando me pegar, velho. Deixa eu ir pro fundo do mar. Aí, ele não me pega. Ah, aqui é raso, velho. Tem que tá ali. O tamanho do bicho, velho. É gigante. Deixa eu ir pra cá. Tentar nadar o mais rápido possível. Ah, eu tenho que respirar daqui a pouco. Não tem problema. Onde é que foi aquele apato que eu tinha visto? Ué, sumiu? Ah, não. Tá aqui na frente. Olha o tamanho dele, velho. Tô com as... Ah! Quase me pegou. Quase. Passou perto. Olha o tamanho desse apato gigante. Deixa eu ir mais pra baixo. Pronto. Aqui tá bom. Passar por baixo aqui do apato. Nossa, o rugido do maluco. O cara é uma montanha. O outro... Deitou. O cara é literalmente uma montanha. Olha isso. O tamanho... Opa, o outro tá tentando me pegar ainda. Achei que tinha desistido de mim, mas não. Sai daqui. Vou ameaçar ele. Vai pra lá. Não quer sair daqui, velho. Pronto. Acho que eu desprestei. Não, ele tá aqui ainda. O bicho não sai do meu pé, velho. Deu pra lá? Aí, ó. Consegui. Beleza. Aqui. Ficar escondidinho. Deitadão. Olha a sombra dele na água. Vou esperar um pouco e daí ele sai. Uma hora depois... Olha aquele Crono ali, velho. Olha o Crono aqui. E aí, Crono. Belezinha? Parece que esse Crono, sei lá, tá bugado. Olha isso. Dois gordinhos. Olha o outro aqui também. Olha esses Crono, velho. Vou dar amizade pra eles. Aí, ó. Olha, o dragão parou. Ainda bem que ele parou de me seguir. Eu tô indo pra cima. O que tem lá em cima? Não tem nada lá em cima. Ah, ele tá voando. Olha o jeito que ele tá voando. Parece um cisne. Sei lá. O apato ainda tá ali. De boa. Nós estamos me seguindo aí dos Cronos. Chega aí, brothers. Eu tô gritando. Nossa, que bizarrice. Sério, na moral. Primeiro a gente vê um moza gigante. Aí depois a gente vê um piteira-dragão. Um apato gigante. Agora tem esses gordinhos aqui. Fast food. Desce aqui, ó. Ah, percebi que eu tenho que respirar. Bora respirar. Aí, ó. Pronto, tranquilo. Vamos lá pro fundo agora. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Os Cronos ainda tão me seguindo? Tão me seguindo aqui ainda. Vem, ó. Aí, ó. Lembrando que a gente tá no server do Black Hole aqui do Bob. Então, caso você queira entrar, é só seguir o que diz na descrição. Você tá vendo o tópico fixo. Na verdade, nem precisa, né? Você pode entrar no Discord deles, no caso. Mas no Bob e no Beast, só se você entrar no jogo que já era. Mas tem o Discord deles aí, beleza? Olha aqui, tem umas algas aqui. Como é que se chama o nome disso aqui? Ah, como é que é o nome? Deu amnésia agora. Olha o bicho vindo. Parece umas baratas bugadas. Você subestima meu poder. Não. Não. Olha o bicho vindo. Se inscreva no canal.